Atenção Cruzeirenses, a Marca Azul convida todos os amigos, aliados e integrantes para participar da maior festa, da maior torcida organizada de Minas Gerais, com grandes atrações. E a bateria show da torcida com a tradicional cerveja gelada e o churrasco. Sou Cruzeiro, sou Marca Azul. Juntos somos mais fortes. Atenção Cruzeiro, sou Marca Azul.